Vamos lá, atriz Gabriela Duarte, a filha da Regina Duarte, é a mais nova solteira do pedaço. Casamento de 19 anos dela, um fotógrafo chamado Jairo, acabou o casamento de 19 anos, eles tem dois filhos, uma de 15 e uma de 10 anos, ela fez um post anunciando a separação, disse que foi pra evitar especulações, disse que a decisão foi de comum acordo, e aí ela fala, e assim nos separamos, mas a família que construímos não, a família seguirá firme até o fim das nossas vidas, Jairo será sempre meu amor, meu amigo e pai dos nossos filhos, aí ela fala, foram 19 anos de muita troca, amor, tretas, dois filhos, viagens, planos, mudanças de planos e muita parceria. Fez um textão ali, eu fiz um resuminho, mas ela, o Jairo e os filhos. Agora, essa moça, engraçado, né, ela não envelhece, né, ela tem a mesma carinha. Tem a mesma carinha. Mas você fala que ela tem 23, a gente fala que ela tem 23. É verdade. Filha da Regina Duarte, né. A filha mais velha da Regina Duarte. É. Agora, é legal quando a separação é assim, numa boa, sem problema, sem nada. É o que eles fizem, às vezes, até, às vezes, a gente sabe que... Você acha que não, é? No caso dela, eu não sei, ainda não tenho muita informação sobre esse rompimento aí, mas, às vezes, eles vão lá e falam, ah, acaba tudo bem, depois a gente vai... Aí sai todo mundo na sala. Dificilmente, olha, dificilmente acaba tudo bem, né, só acaba tudo bem quando os dois já estão de saco cheio... É, e resolve como um acordo mesmo, acabou, acabou. Mas é difícil. É, mas quando um quer, um quer e o outro não quer, fica difícil, né. É isso, é isso. Sai, Fabiola. É, mas quando um quer, um quer, um quer, um quer, um quer, um quer...